O que que cê falou? Olha! Verdade, Maiara! O que que cê falou? Não precisa gritar desse jeito? Você tá gritando? Eu não tô gritando não! Meu Deus! Você tava falando pra mim que faz mais de um ano que tá pagando a Unimed? É! Agora eu quero que cê me abre a boca pra saber sobre essa conta que veio aí. O que que tem? Todo mês! É assim, oi! Todo mês tem que pagar isso? É! Todo meizinho! E você vem pagando isso já pra um ano? Você não tem dinheiro pra isso não, rapaz! É! É! É 17! Por quê? Não! Nem uma conta aqui pra pagar é o dia 15! É 15! 2 mil... 290 reais! 2 mil e 300! Hã? 3 mil e 300! 2 mil e 500! Se é 2 mil e 300, eu vou falar 2 mil e 500! Como é, burro? Olha o que que eu falei! 2 mil e 300! Eu falei 2 mil e 500! É! Faltando 10 reais pra 300! 3 mil e 500! Agora você vem pagando isso tudo esse tempo? E a gente faz o quê? Por um acaso algum dia eu fui lá na Unimed? 2 mil e 500! 3 mil e 500! 3 mil e 500! Agora não quer cancelar nada! Diz que não quer cancelar isso aí! Não! É bom! E as outras pessoas aí também querem que continuem! Fala que é bom! Você não ia conversar com ele? É bom! Você falou que conversou com a tia Marina e ia conversar com ele? É bom o senhor ter! Se precisar tem... É melhor... É melhor pagar e não precisar usar do que pagar e ter que usar! Pagar o quê? Se o senhor pagar e não precisar usar do que pagar e ter que usar! Não! Não é! Isso aí... Isso aí já é uma barbaridade! É! Agora veio essa conta aí pra pagar até o dia 15! Então... Eu conversei com a Marina... Você não tem uma conta comigo lá!